A Ti, Senhor Senhor e Rei, nos entregamos Pra fazer em nós o que está em Teu coração Um altar a Ti edificamos Para oferecer o sacrifício vivo A prova do amor e adoração Eis luz aqui Comprar em nós Os Teus sonhos, Teu querer Desejamos Tua vontade viver Cremos em Ti Jeovas viré Com oferta em Teu altar Nossas vidas queremos entregar A Ti, Senhor e Rei, nos entregamos Pra fazer em nós o que está em Teu coração Um altar a Ti Um altar a Ti edificamos Para oferecer o sacrifício vivo A prova do amor e adoração Eis luz aqui Comprar em nós Os Teus sonhos, Teu querer Desejamos Tua vontade viver Cremos em Teu amor e adoração 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 Cremos encerramos Cremos em Teus sonhos Cremos em Teu amor e adoração Cremos em Teu amor e adoração Como oferta em Teu altar Como oferta em Teu altar Nossas vidas queremos entregar Música Nos deste o teu melhor Jesus, Cordeiro de Deus Queremos corresponder a esse amor Recebe nossa entrega, Senhor Nos deste o teu melhor Jesus, Cordeiro de Deus Queremos corresponder a esse amor Recebe nossa entrega, Senhor Nos deste o teu melhor Jesus, Cordeiro de Deus Queremos corresponder a esse amor Recebe nossa entrega, Senhor Nos deste o teu melhor Jesus, Cordeiro de Deus Queremos corresponder a esse amor Recebe nossa entrega, Senhor Recebe nossa entrega, Senhor Recebe nossa entrega, Senhor Recebe nossa entrega, Senhor Amém Amém